Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, pra mais um vídeo de Piston Tail Brasil. Mas antes de mais nada, vai deixando teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Gente, eu simplesmente criei um clã, mano, que era pra divulgar o canal e acabou acontecendo que eu achei as melhores pessoas, mano. Então, um bagulho que começou, tipo, só pra divulgar, só com as mulas lá. Mano, entrou Diogo, Felipe, Izic, Artemis, mano, uma galera aí, eu só tenho que agradecer. Porque, mano, a gente tá upando em live junto, Discord, inclusive, criei um grupo no WhatsApp, o link vai estar na descrição pra você entrar. Não precisa ser só do clã, tá, gente? É no geral, pra quem joga BPT, que acompanha o canal, pra... Enfim, tem as regras ali, dá pra fazer trocas, montar PT, então vai servir pra vocês, beleza? E aí, né, tem o Discord, que tá nesse grupo, tá? Então, gente, primeiramente, eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. A gente tem 30 membros. Alguns estão on, alguns estão off, mas, enfim, tem o Eternal também aqui, o Eternal. Nosso Diogo, o nosso FS, tem o nosso Pikmanco. Enfim, mano, tem vários personagens aí. Quem quiser clã, o nome é YouTube Rafa Nunes, live gameplays, vídeo de BPT todos os dias. A gente joga no Wawel, e é um clãzinho que tá, mano, ativo demais. Tem muita gente também que não é do nosso clã e tá no grupo e ajuda e participa das lives, então entra aí também, tá? Mas voltando aqui pro Priston. Vamos até só botar aqui, ó, rapidão. Pro Priston Tail. Agora sim, agora... Salvezão, galera! Diogo, MMGD, CSL, Tangerina. Aí sim, hein? Aê, moleque! Gente, todo mundo aí bonitão. Deixa eu tirar um print aqui, ó, peraí. Sorriam pra... Mano, altos prints. Olha aí, ó, cê tá maluco, moleque. Nós e a vovó mole, ó, tirar uns prints aqui bolado. Tangerines. Mano, agradecer todo mundo que tá aqui, ó. Clãzinho, Rafa Nunes. Olha isso, mano. Eu tenho que agradecer. Se tem mais gente, mas tá off. Já, já abro live. Não acredito. Ai, que coisa linda, mano. O Diogo, que é o mesmo ali, ó, o Eternal. Mano, eu sou... Eu sou Tuga, mano. É o nosso Portuga favorito aí. Mano, tem mais gente, mas provavelmente ainda não estão on ou não estão jogando. Tem gente que tá fazendo boss. Falei pra galera colar. Mas, enfim, mano, só pra mostrar que a gente tem uma tagzinha gostosa. Aí, ó, Mr. Pickle. Salve, salve! Chegou uma galera aí, mano. Aí sim, hein? Tira, ctrl. Ai, que delícia. Fileira, fio. Faz fileira. Ah, vovó. É, é do clã. Vou dar clã pra sua senhora. Olha que bonitinho, moleque. Aí sim, hein? Da Diff. Ela tem bota peixão, meu irmão. Que festa é essa, mano? A galera é muito top, ó, gente. Tirando aquelas printzinhas marotas. Funiquezinho de todo mundo. Mano, só tem a agradecer todo mundo que tá aí, ó. Vem pro clã. Vem pra... Vem pro clã. Caraca, errei tudo, mano. Aqui, ó. Clã, você... Novo jingle, tá ligado? Aí sim, hein? Caraca, mano. Eu tá aqui. Amo vocês. Ele vive. Caraca. Ainda logo mais um. Pera aí. Dá clã pro Kina. Já era, mano. Já é, Elvis. Aí sim, mais um. Mais um pro clã, ó, mano. Nesse videozinho, como eu falei pra vocês, mano. A galera colando junto. Top Bagarai. Ainda não tem o TS. Que isso? Ó o Isaac colando junto. Aê! Isaac. É o membro de consideração, moleque. Ah, ah, ah. Olha que coisa linda, mas cheia de graça. Mano, isso aqui, mano. Eu não sei tirar foto, gente. Vem pro... Esse videozinho vai ficar longo, mas, mano. Top Bagarai. Isaac aqui, ó. Nossa querida, Isaac. A vovó mole colando lá atrás. A vovó mole chegando aí junto. Ai, papai. Tem que rir, mano. Ai, mano. Ai, vovó mole. Ô, Isaac, esse rapaz tá se aparecendo já, mano. Tem bastante gente aqui. Pior que tem, mano. Pior que tem, tá ligado? Eu vou nem dizer que não. Mas tem. Saí lá pra apagar essa tag. A galera olhando o que que tá acontecendo aqui, tá ligado? O mago ali só veio dar aquela olhadinha, tá ligado? Vamos abrir aqui rapidão. Vem pra caixar você também. Vem. Mano. Só tenho a agradecer a galera. Que tá colando junto. Eu tô meio perdido ainda, mano. Porque tá chegando mais gente. Eu tô tentando também logar meu PSzinho. Botar ali, né, mano? Meu PSzinho. Você tá maluco. Vamos ver se eu invoco ele aqui, ó. Olha aí, ó. Rafa Nunes, papai. Agora sim, hein. Que isso. Coisa linda. Só os brabo, mano. Olha aí. Só as arminhas brilhando. Mano, como eu tava dizendo pra vocês, então. O clãzinho tá ativo. O PTzinha tá legal. Todo mundo praticamente 120 mais, né? Tem gente 110 ainda. Nível 100. Mas a gente tá tentando ajudar essas pessoas a pegarem o nível 110 o quanto antes. Fazer um clãzinho de 120 mais ativos, né? Porque, mano, lindo demais. Opa, galera, hein. Opa, galera. F11. F11. Cheguei, garai. Aí sim, hein. Já bora, mano. Mais um. Mais um pra tagzinha. Mano, vocês tão vendo aqui, ó. Em primeira mão. Mano, altas. Altas fatinhas. Altas fatinhas lindas, mano. Cara, só agradecer todo mundo que tá aqui. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, mano. Valeu, meu povo. Cara, é isso que eu falei, mano. Pessoal colou junto. Mano, deixou de upar. Os caras largaram, tá ligado? E vieram aí, mano. Por isso que eu falo. Cara, tipo, entra no clã. A gente vai se ajudar. E é isso, mano. Só agradecer todo mundo que tá aí. E, enfim. Obrigado de coração. Então, lembrando que logo, se Deus quiser, a gente vai estar no Priston Live. Vou estar fazendo um sorteio pra membros. Então, vira membro também. Mas, enfim. Obrigado de coração. Então, valeu. Falou. E fui.